Então... A gente bateu no Cetra, né? Na última parte que a gente tava jogando Agora a questão é vir aqui pra cima do Quick E também tem que vir aqui em cima desses Elfos Que saíram da plaza pra atacar a gente E a gente vai fazer isso com certeza Ahn... Que? O que é isso aqui? Não sei o que é isso Mas... Ué... Eles mudaram alguma coisa das construções então Ah, mudou... É, agora dá pra conseguir esse ídolo Aqui em qualquer lugar Aparentemente E essa oferenda de carcaça é a antiga construção Que aumenta o recrutamento da região, não é? Nossa, acabei porque eu perdi Muita coisa disso aqui, velho Porque isso aqui é o que tava antes da... É, era esse aqui, não Dunghip, só que como colocaram nível 2 Meio que desconsiderou tudo Então vou ter que tirar tudo isso daqui Tem que passar província por província, pera aí Tira isso daqui Tem que reconstruir a parada toda Acontece, né? Ainda bem que tem dinheiro É que eu reportei lá o programa das construções, né? Parece que já é atualizado pra arrumar Tira isso daqui Aqui também Terra dos mortos Não tá de boa Aqui já tá demolindo Aqui não tinha Aqui tem Ai, ai ai Tive que dar sub 100 likes Eu não ia aguentar ver 30 anúncios a cada 1 minutos Tch, a gente vem lá Eu recebi de 17 meses e... Ih rapaz, tá demais O meu... Remains full Bora jogar Lousão Dá pra jogar de V Ah, pra que jogar com a Viper Quando eu posso assistir ela, que é bem mais legal Obrigado pelo receber, Meg, hoje chegou a mensagem Não do ontem, mas chegou hoje Só um pouco mal um negocinho Porque eu acho que o jogo não tá salvando minha memória de Vídeo imitada Ah isso aqui, que corno Tô da hora isso Lançou um LoL Mobile Eu tava vendo o canal do Jovem Nerd hoje Vamos ter um LoL Mobile Agora Tê 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 Faz tempo que tem? Ah então... Eu só vi hoje mesmo Ah eu achei estranho aquele Pokémon Oba lá velho, sei lá velho Tê 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 Agora sim King of Trolls King of Trolls Tá, o que a gente vai fazer aqui agora O chefe Uggma Ele vai atrás dos Elfes Apesar dele tá decente, tem pra brigar com eles Também é pra cá, chefe Uggma Trolls 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 Noito Não vou fazer a sua vez O Masturn vai vir pra... Trolls Trolls Nossa, minha renda subiu muito mais Acho que eles deram um upgrade Nas construções deles Porquê minha renda não tava 12 mil antes Tenho quase certeza 12 mil? Não é possível Dele um upgrade Em alguma coisa Eu realmente não sei o que, mas minha renda subiu muito mesmo Tá, exército aqui tá pronto também Esse aqui eu acho que vou ter as equipes pra bater no quick E aí Arthur, boa noite No load eu vejo mega propaganda Não quero me ajudar abrindo uma live de GC pra me ajudar o parmiar, mas não aguento mais Cara, difícil hein, eu só tava abrindo o GC pra marcar a presença ultimamente Ué, aqui eu não construí não, hoje eu nem abri inclusive Peguei a 4ª classe lá do Ryan Nossa, mas tem muita coisa pra demolir, meu amigo Explodaram muita coisa as opções, olha isso Eu tinha demolido tudo Estão perdidos Aqui, aqui eu também tinha demolido, não tinha? Eu passei por todas as províncias Aparentemente teve Arthur, eles arrumaram aqui as construções que eu falei que tava bugada Tá, e aqui agora eu vou atacar a cara que as Gal, brigar com esses skates aqui Então... Vamos pra cá com o boom Eles não tem aliado, show de bola Vitória acirrada não, a gente vai lutar pra tentar perder o mínimo possível Vamos embora E aí Matheus, boa noite E aí Matheus, boa noite Tá, vou ficar nesse cantinho pra tomar menos tiro possível de Skaven né Enquanto a gente destrói o portão ali Ahn... Ahn... Vocês Trolls do Chaos fica aqui Regimentos Anomados aqui atrás Meus Trolls do Rio aqui atrás Ugros, vocês vão ficar com o tiro... Inflamável? Não, pode ser esse aqui que espalha mesmo, velho Let me kill Let me kill E os Trolls Solistas... É, tá aqui Vamos lá quebrar o portão pra mim Se eu quiser quebrar a muralha, não consegue né Não consegue, pois é isso E aí Nicolas, boa noite Pontos imensos pra equipe de marketing brasileiro Que isso foi pegado de um meme do exército brasileiro Sim, eu tô ligado Entrem para o exército brasileiro Você vai poder escalar montanhas Subir em prédios Rastejar na lama Andar de helicóptero Capinar um lote Esse vídeo é maravilhoso Brasil tem que ser isso, mano Memes Que que foi isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Que que é isso, mano? O que? Pô, não tinha isso que eu não joguei com eles não, mano Que porra é essa, velho? Não gostei, velho Que porra é essa, mano? Homo nuclear escaping? Projétil? Quem que jogou isso, velho? Não é um morteiro Tem parada errada aí, meu irmão? Pô, não são os fundaeros Tá saindo normal aqui Alguma coisa jogou Meu amigo, o que que foi isso? Eu tô achando que é esse skill aqui do... Isso aqui, ó Missão da Perdição Tô achando que é isso? Rapaz Tá quase entendendo o que tá acontecendo? Não é difícil, você viu? Quando você parou pra... Pra ver o videozinho lá, velho Do que tá acontecendo Não é difícil de entender, velho Tá, agora se for alguma coisa que tá aqui dentro A gente vai ver agora E eu vou perder o exército inteiro Se for alguma coisa que tá aqui dentro Você não é tão boa assim, Orgrão É um fracassado Faz o seguinte, vem pra cá vocês que é meu outro portamento E aqui eu vou mandar uma maldição da lua Marvan É, eu mandei pra ele já, Matheus O cheiro tem que chegar mais perto Que não tá com alcance Tá quase lá Agora sim Vem a lua marvada Vem imediatamente N querida Vem imediatamente Vamos lá Tem uma coceira chata neles aqui Os caras estão lutando ainda mano, parabéns Fica aqui embaixo do portão escondidinho amiguinha Poxa, abriu o portão pra gente mano, aí é foda né Esquece os caras que ta ai, eles vão morrer mano, bate com o portão mesmo Esse cara ta dando a volta Ainda tem que pegar a skin da Vi Arcane Foda, é limitado ainda Fala pra Rito Gomes me mandar velho Eu sou o maior fan de LoL do Brasil Fala alô Rito Gomes Tem um canal lá, zangijão velho O cara adora jogar LoL Manda skin pra ele, ele merece Fala alô Rito Gomes Fala alô Rito Gomes É, acho que é aquela skill mesmo gente Porque... caiu mais os mísseis Fala alô Rito Gomes Fala alô Rito Gomes Fala alô Rito Gomes Sim, faça isso Fala alô Rito Gomes Fala alô Rito Gomes O que é isso? A gente vai ter um ataque para ele Esquece esse herói Que se você e isso tudo junto vai dar dano aí não Vai pegar esse cara aqui Vamos dar praga Nossa Aqui Aqui vamos Quem está certo? Pronto Pronto Prende ele Pronto 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 Estou prontos! No meu deus! No meu deus! Não vou ficar preso em corredor não, eu vou pegar o meio ali e abraço. A energia verde está rápida! Deixe fugir não! Deixe fugir não! Perde velocidade aí, malandro! Está vivo ainda, desgraça! Vamos ver o sol de ser pisoteado. 170 Fique no chão! Fique no chão! Nossa! Estou uma bicuda e perdoa metade do corpo. Cadê a rataiada com o bobo nuclear aqui? Não vou ficar pra ver. Tem parada errada aí, meu irmão. Estou com medo de ser sataiada. Está pegando essa casinha de volta, hein. Será que eu tenho algum marco especial aqui? Olha, eu tenho. Morar no dragão. Morar no dragão. Os túneis grandes há muito tempo perdidos de Caracasgal são conhecidos como Morar no dragão. Nos dias de hoje, provém um lugar confortável para o chefe Ugma morar por toda sua vida. Muitos aventureiros corajosos para se aventurar nos perigos da caverna, para restaurar esse reino perdido ou simplesmente para pegar suas riquezas morrem nessa região. As razões importam um pouco para a Ugma. Como uma corrente constante de aventureiros, provém uma fonte constante de comida, entretenimento, riquezas e coisas brilhantes que o Ugma adora. Vai dar 500 de renda gerada. Chance de encontrar item de magia mais 15%. Nível de ser recrutado mais 4. Liderança mais 15 para os trolls do rio de toda facção. Guarnição 2 para os trolls da caverna. Desbloqueia os trolls de lava de Asgul. Olha aí, que belezinha. Muito bom. Aqui vamos colocar esse daqui para dar mais guarnição ainda. Já tem esse aqui de refrutamento. E esse daqui, né, clássico. A pilha de caca. O Rato de Chifildo é poderoso? Cara, é difícil de dizer. Porque não tem uma medição no Dragon Ball. Ele tem mais de 8000 de Ki. É difícil de dizer. Tudo no roteiro, mano. O que você quiser que ele faça, ele faz. Tá, vem para cá. O Josefildo. O Josefildo. Não tem a mediação. O Josefildo. Qual é o seu direito? A gente vai enxergar o meu. Eu não tinha que ganhar! O Josefildo. Eu tenho que pegar. pra você bater em alguém. Tá, é isso. Tem que esperar até mais de demolir essas coisas aí pra poder construir tudo de novo. Então, não vou nem gastar o dinheiro. Agora, como é que minha renda aumentou tanto, velho? Aqui tá dando 4.500. Por quê? 3.500 só aqui, por causa desse negócio aqui. Então, ok. 4.500 só aqui, por causa desse negócio aqui, talvez. 6.88. Né, pode ser. Bizarramente bizarro. Faz a pilha de carro aqui, aproveitar que tem um slot extra e passa. Agora, se aquela facção do clavucoso tiver uma minigun de bomba nuclear depois que eu joguei com eles, eu vou ficar triste, velho. Porque, pô, eu acabei de gravar a campanha com eles praticamente, e eles não tinham isso. Os anões do caos estão longe até aí, a gente casa. Vem pra cá, já que a Alice já vai estar na província, eu vou sair que eu tá depois. Tá, agora vamos lá, passar de cidade a cidade pra reconstruir as paradas que eu perdi, né? Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Pelo menos eles aumentaram o nível aqui. O que eu precisava fazer isso aqui, lembra? Alguma cidade direto? Eu vou fazer isso aqui também. Esse daqui agora é da ordem pública para cada guerra simultânea quanto eu faço com as suas vizinhas. Então, já dá uma força pra gente aí. Estrada. Pira de caca. Ainda bem que eu sou um troll muito rico, né, velho. Realmente não me faltam bens materiais aqui pra dinheiros. Quero enriquecer, pergunte-me como. Disse Ugma, o troll. Teve update sim, até eles arrumaram as condições que estavam apugadas lá, que eu mandei pra eles. Só não arrumaram a guarnição da pirâmide negra de Nagash ainda. Que continua sem nada. Tá, aqui. Aqui. Melhor esse daqui. Esse daqui. Beleza. Deixa eu até printar da fortuna de Nagash pra mandar lá depois, que eu esqueci de mandar esse daqui. Tá, printou. Show. É, normal, né, velho. Pirâmide negra de Nagash é o Nagash tentando expulsar todo mundo que vai lá e encher o saco dele, então. Ok. Tá, já mexeu você. Boom. Uma rebelião pra gente bater aqui. Não vou nem fazer emboscada porque eu não quero que eles passem direto caso falem, né. O que acontece. Esse aqui é bizarro também que tá bugado, né. Deixa eu printar esse aqui também que eu vou mandar lá, velho. E aí quando eu pego, pronto. Vai dar toda a prova. Esse daqui é o quê? Aumento constante, fedes aliados ao alcance. O senhor não morreu ou debandou? Ah, eu chefe agora. Na grande corrida do campeão troll, ele não pode segurar a horda junto. Mas na batalha, a sua presença é suficiente para manter os trolls na linha. Então se o general morrer, ele assume o BO e fala, olha, eu sou o líder. Ele ganha mais de liderança pro mapa inteiro. Interessante. Tem esse aqui também, mas eu vou colocar esse aqui primeiro. Vai, depois eu coloco o outro. Falou aí, Futebol, boa noite, velho. Vai dar toda a presença aí. Você venha pra cá. Vamos fazer umas substituições aqui. Nossa, só tem dois lotes pra recrutar. E demora tudo isso. Vamos melhorar o tamanho daqui também, dá pra ver isso aqui. Josefildo, você vai pra dentro do racaço. Tóia pica. Ah, não. Tem até um lugar aqui direito essas rataiadas, velho. Superioridade numérica, normal. Bojiganga magnética das sombras. Esse aqui é do general. Nenhum deles tem um míssil lá. Se vier esse míssil do nada, eu realmente vou ficar confuso. Mas, estranho, velho. Mano, que calor que tá aqui hoje. Infelizmente, esse daí tá sem muralha. Porque é meio chato invadir por muralha. Tá, meu stroll arremessador de osso fica aqui. Vocês eu vou dividir pra cá. Só vou mostrar esses strolls de pedra aqui pra caso alguém ainda não conheça, né? Esses bichinhos bonitos aqui. Nariz lindo, maravilhoso. Assim como o meu, nariz lindo, maravilhoso aqui, ó. Olha que lindeza, olha que lindeza, olha que lindeza, olha que lindeza, olha que lindeza. Vou dar até mais um. Olha que lindeza. Não dá pra dar mais um, gente, senão eu daria mais um no olho dele. Olha que lindeza. Olha esse nariz, que coisa linda. Linda, não? Eu sei. Tá, você fica aqui. José, fio do feio. Esse aqui não vou dar zoom, não. Fio é feio. Vem pra cá vocês. E vem pra cá vocês. Quick. É bizarro que esses strolls correm diferente, né? Eu vou tomar aquela corrida atrapalhada dos strolls lá, mas esse aqui eles correm mais normal, sei lá. É estranho. Aparentemente eles estão querendo vir pra cima, hein? Certo. 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 Já vão arremessando o osso nos amiguinhos. Cuspida amizade. Até aí normal, o míssel... ...fando um pouco dimensional lá. Tá. Certo! 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 Eu vou tomar esse... Ele é meu próprio espaço! Vamos lá, vamos lá para a pegadora. É o que foi, já estamos adentro, ganhando que estar junto com eles. Vamos fazer um tour. Vou mandar mais um de vocês para cercar eles. O bom ao ver esses trolls com pedras chega a ficar com nariz coçando para cheirar. O que é isso? O que é isso? O que é problema da Proerd? O que é isso? O que é isso? Eu acho que vocês podem avançar para cá galera dos fósseis. Você roubou minha função? Que função? Aconteceu alguma coisa? Postador de memes? Ah, pode mandar cara, não ligo não. Aquele blog é maravilhoso. Eu acompanho aquele blog desde a minha adolescência. O que é isso? O dia que sai os videozinhos curtos e imbecil lá é quarta e quinta, se não me engano. Então hoje deve ter saído alguns lá. E o legal é que praticamente todo conteúdo atualmente que sai do site é feito pelos fãs então. O cara só reposta para a galera ver. No sistema nos armadas, e vai aí ir e ir para a gente não secair. Força esse shanko! Para acabar a live eu olho lá. Porque eu já nem consegui abrir aqui. Tava fazendo scoop's aqui em casa. Então esse cave esses podiam desistir porque tipo... Já to só correndo atrás de vocês. Isso, desiste. Obrigado por me ouvir, tá? Adoro quando o jogo me responde Eles finalmente entenderam que não dá, né? Realmente não tá dando O detalhe é que eles tiram o osso das costas Você nem sabe da onde É tipo Kratos tirando a arma do bolso Olha lá, ó Jogo o osso, aí põe a mão na costa Escola Kratos de retirar a arma do bolso Tá, aqui pode ocupar E aqui a gente chega na província de Kratos com oito picos Ahn, Josefield speed level, pode colocar Ahn, ataque corpo a corpo Falta pegar a montanha sombria dos anéis do caso Ahn, pelo menos ali eles dão corrupção Então, bate com a parede Se tivesse maculada aí Seria mais chato de resolver Vá, meu Goblin, vá Investigue nossos inimigos Acho que eu posso pegar mais dele, né? Disciplinado Até capaceiro Deve ter Goblins infinitos aqui Pra incomodar meus inimigos Vou pegar esse rasga e tirar dente também Tentar assassinar esse cara aqui Adios Que aí você não coloca ele em nenhum exército E é isso aí Acho que eu mexo em todo mundo Salve Junior, tá salvado Boa noite Mas na tua campanha eles cercam unidades Fazem estratégia, como isso? Arthur Eu sei que é difícil acreditar, mas Warhammer é um jogo Ele é um jogo Ele é um jogo E tem que ter gameplay no jogo Se não tiver gameplay A gente não joga Por isso tem estratégia Tá, tá bom Cor comercial, gringor Não, 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 não Não, não, não Não, não Accepção subterrânea Tá bom Próximo load eu vejo Matheus Só aguardar Por favor Aguarde Chefe Chefe Aqui complica um pouquinho Porque aqui começa a dar atrição Então vem pra toda essa floresta Aqui, aqui Aqui Mork 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 Diz o que? Mork Eu amo meus inimigos Não 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 Ogrim Eu posso Seja Eu posso Seja Seja Hum Tira todos esses trolls aqui Você é um troll do De pedra, né Troll de pedra, claramente tem que ter troll de pedra com ele Nada mais sim O justo Que ele é o troll de pedra do causes Que ele é o troll de pedra normal Que a gente vai fazer com os dois Boom Coloca você imortalidade Para você Aqui Falseta Já tá com imortalidade Coloca reconhecimento Troll campeão Coloca Comando violento Talvez seu inteligente não seja muito impressionante Mas a sua violência Pode ser suficiente para manter os trolls fracos na linha Então ele usa essa habilidade em um aliado Dá dano nessa unidade Mas aumenta o dano da arma O dano perfurante O ataque corpo a corpo E deixa ela inabalável Tá, isso aqui dá para usar em caso de emergência Mas É um pouquinho difícil, né Você vai matar o terror que já tem muita vida É que eu vou ter que lutar porque Tá dando vitória pírrica e não dá Vamos lá de novo com o pegadinha canal boom Pô, e lançou Acho que essa semana lançou a segunda parte do desenho do He-Man na plataforma vermelha Sério, para quem gosta do universo de He-Man, assista aquela animação Caralho, é muito legal Tem que ver Vou ver essa madrugada É muito bom o negócio Hummm Ok Temos aqui Estou pronto Estou prontando Estão prontando looking for meat looking for meat esse high ground está dando bala de canhão vai ter que mandar onde vocês pegavam essa chama senão ela afeta muita gente acho que aqui está mais mais gente do sota magia vem a lua marvada não lua marvada não vai embora o barulho desse bicho me lembra o tais por algum motivo é porque o tais é tipo esse mano e o teu alvo fica assim sabe falar e porque alguns falam e outros não é porque os trolls no geral eles são burros isso ai parecem de qualquer universo de fantasia mas no warhammer tem alguns trolls aqui que são no caso o trog que é o rei troll e esse ugman que eles sofreram uma mutação que eles conseguem falar e eles são mais inteligentes então por isso que só alguns falam ai no caso os senhores trolls aqui são as vozes como é uma facção de mod não tem mais onde dá onde pegar voz sem ser do cara que é o rei troll do jogo então a voz desse cara aqui é do rei troll embora ele não seja o rei troll não o que atira canhão é os ugros eles não são trolls você vê que eles são mais diferentes aqui na aparência esses aqui são ugros os ugros eles atuam tipo como mercenários no mundo tem que chegar o tolo marvado aqui os caras não veem nada nem o que Tá safe Morre não em regimento domado Por favor Vem 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 Eu acho que ele está bem brigando com lançar chamas porque ele tem fraqueza para proteger fogo Na real todo o total tem fraqueza para proteger fogo né porque ele tem regeneração Mas o de gelo acho que eles tem ainda mais aqui. Não, todos eles tem. Menos 20. Escober, volta! O gigante pode falar? Cara, depende. Se o roteiro quiser o gigante pode até dançar um break. Mas no geral o gigante é burro, então não sabe falar. Nas regras que conhecemos do Warhammer, acho que não tem ninguém que fala. Será que todas as facções poderão saquear a rota da seda? Por favor, né? Primeira coisa que eu vou estar lá fazendo de Nurgle. Vou botar a seda no meu Nurgling. Vai estar meu Nurgling com cachecol de seda lindo. Esse cara que é inabalável, hein? Tadinho dele. Ele vai sofrer um boliche aqui agora. Você não vai brigar com ele, não. Você não vai brigar com ele, não. Atenção para o boliche no Boltzking. Olho no lance! Calma que está vindo mais, amigo. Tadinho dele. Vai sofrer bullying aqui no meio agora. Onde está o Skaven? Não consigo ver o Skaven. Você pode apontar onde o Skaven está na tela? Diga! Skaven! Apareça! Para o Skaven aparecer. Só não dá para ver, mano. Só não dá para ver, mano. Está chegando o resto aí para dar buff. Eu acho que esse aqui pega em área. Não pega em área. Não pega em área. Não. Não jogue por você, velho. Chega no cara com alma da Discord ali também. Para dar uma força. Eu acho que esse aqui está machucado já. Tem gigante que fala? Bom... Eu não sei o que isso tem. É que o Arthur pergunta a coisa da wiki inteira, velho. Eu não decorei a wiki inteira. Para decorar aquela wiki inteira tem que fazer um curso de PHD, velho. É complicado, velho. Eu vou despejar! Só um minuto! Faz isso! Tudo bem! Fica isso! Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso não. Eu só jogo de vim só. Por que você não morrer? Cara, serve para jogar. Isso serve para mostrar que eu sou um viciado em Warhammer. Só um pouquinho. Ele não morre, velho. Senhor, por favor. Você poderia morrer por obsequia? Ele não morre, velho. Ele não morre! Ele não morre! Para! Deixa só o herói e o general batendo. Vai mais rápido. Aí. Temos um Pernaval. Vai mais rápido. Não morre! Ok! Estamos chegando em 8 picos. Se não me engano, estou com amizade com cara de 8 picos. Vou desfazer essa amizade. Ah, você tá com o troll do caos, amiguinho. Cadê os trolls do caos? Esse daqui. É, se o cara estiver correndo da batalha, ele passa, porque ele tá fugindo do campo de batalha, mas se você tá lutando, você não consegue passar por lá. Se ele passou dali, já era, ele não tá mais lutando. Ah, não vou puxar briga com o Clã Chachim agora, né? Eu tô brincando com muita gente, mas talvez eu brigue com esse malco aqui, velho. Zatan! Eita que pariola! Não vou puxar briga com ele agora, não. O cara tá cheio de acorde de uma chute, velho! Sai fora! Sai fora, boa não! Eu vim só dar uma furiada, só! Eu conheço meus limites! Você não pode me fazer fazer isso, boss! Mork diz o que? Mork diz o que? Quando eu chegar lá, eu vou roubar. Não, meu Deus! Alguma coisa que eu devo fazer aqui? Dá pra melhorar as pilhas de bosta. Dá pra melhorar as pilhas de bosta. Grandes pilhas de bosta por todo lado, velho! Tá dando uma renda fodida, mas... Ops, vai me quebrar, velho! Menos 7 de instabilidade? Talvez isso aqui ajude, na real, depois... Melhorar essa pilha aqui. Aqui dá pra fazer agora esse negócio aqui. Que é o poço dos gigantes. Trolls gigantes são, geralmente, evitados pelo seu povo menor. Para que eles possam ter muito espaço para si mesmo. Tem mais level-overs, amigos... As sobras bagunçadas que eles deixam em suas refeições normalmente atraem wyverns ferozes. Do qual algumas vezes seguem os trolls na espera que peguem uma presa mais fácil. Faz sentido até na descrição. Não é que eles domaram a Serpia. A Serpia tá acompanhando isso porque, opa! Se acompanhar aqui vai ter comida, tá ligado? Então... Justo. Cooperação básica da natureza aí. Faz todo sentido. Opa, escavação de pirâmide aqui. Água empesteada. Agora isso aqui. Ok. Acho que já mexe todo mundo. Vai ter rebelião eminente aonde? Calma aí. Calma lá, amigão. Calma lá. Teu dos mortos. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não vai ter mais rebelião, não. A gente perdeu... Caraca, eu perdi tudo de renda só aqui. Nossa senhora. Quatro mil de renda aqui. Mas eu vou ter que esperar estabilizar isso aqui. Estabilizar, na verdade. Não estabilizar. Tá menos sete ali. Quando passar aquilo ali já vai tá bom. Talvez quando eu terminar de construir essas coisas aqui também, né? Então... Passe. O meu passe até hoje, Mega e Vitória, hein, velho. Boa, finalmente. Um dia. Um dia que teremos passe sem o... Quero passe até hoje. Grande dia. Gringor, eu não quero fazer amizades com você. Tratado de paz. Né. Lá para voar. Hum... 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 Hum, hum... 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 Mulça de carne. Uma zu preocupada. ok! Hum... E aí? Hum... O que que é maggots mesmo velho? Pera aí. Magots, acho que é escória, sei lá. Magots, tradução. Alguma coisa, né? Larva. Uuuuuh! Que nojo. Larva, mano. Tá, então é uma bolsa pra carregar carne. Larvas crescem. Gostoso. Que nojo, velho. Tá tudo bem, velho. Mano atenção, menos 5% pra todas as unidades de troll. É, custo de equipamento menos 10% pra todas as unidades de troll. Ok. Aqui agora a gente pode colocar... Esse aqui é bom, hein? Mas, nossa, até vamos liberar aquilo ali. Hummm... Ah, vai nesse aqui, velho. Vai demorar 82 minutos pra terminar esse aqui, mas show de bola. Ah, mas quando eu tô jogando de Nurgle, esse Larva é mil maravilhas, velho. E logo também tem que achar gostoso. Viscoso, mas gostoso. Olá, tudo bem? Eu sou um troll, estou passeando nessas terras. Alguém irá me impedir? Eu acho que eu não aperto os dois versos ali, hein? Eu confio no meu trollzinho. Se você estiver bem, isso vai nos preocupar. Vamos lá. Ainda fez o corpo a corpo, inclusive aqui acho que vou parar de cobrar tebuto Porque vai ter rebelião já já Você, eu acho que a gente pode brigar com o Flora Chachip O cara falando pra um troll que ele tem estupidez Aí... É pleonazo puro né amigo Eu sou um troll cara, que você esperava, lógico eu sou estúpido Eu sou um troll cara Falta mexer alguém aqui Dutambu Cospbillies Esse cara tá sem nome Deixa eu abrir aqui a lista de nomes de vocês Pra eu ver o que falta nomear Porque... De trolls eu tenho alguns aqui Pedindo um herói Tem o Gu Gigante do Leste né Então vai ser esse cara aqui O Gu Gigante do Leste Não consigo escrever Gu Gigante do Leste O Trollsgon O Senhor do Pântano Esse cara aqui já tá nomeado É o tipo que eu fiz né Depois eu vou fazer um exército com os trolls de lava Que eu tô liberando ali na... Na nossa cidade já vai dar bom Puta Puta, esse cara tá sofrendo naquele evento dos canibais lá Vai ficar tomando atenção Pra caramba Isso que ele tá com alimento aquele exército ali Se eu não me engano Aqui não dá pra aguentar mais nada Agora Vem pra cá você Você é o boss Pode ser que eu tenha mamado aqui hein Util Kaigara, Chula Pode ter até Tartaruga Ninja, mas eu acredito no Lugman velho Vambora Eu acredito no meu... No nosso rei troll Eu vou... No caminho Vai Vai E é isso ai Passemos Eu quero ver as outras magias de Nurgle em ação Nossa, aquela magia de Nurgle lá da... Do trailer que... Aparece aquela bola de pus lá Explode Nossa, que coisa linda Que coisa linda aquilo ali Realmente você sente que você é uma força do caos Só espalhando alegria pelo mundo Eu queria que eles voltassem aquele treco que tinha dentro da floresta A floresta fica mais bonita Que negócio que ele é esse? Que eu não tô lembrando A floresta fica mais bonita? Espinha de adolescente O nome daquela magia pode ser? Estourar um cravo O nome da magia Olha lá, olha lá, olha lá Eles vão vim, eles vão vim Falaram que peito o nosso troll aqui, velho Até Tartaruga Ninja vai vir, mano Vem enfrentar a Nurgle Vem enfrentar a Nurgle Vitória pica Como é que é o mapa daqui? Parece uma mestre, mas... Vamos torcer pra que ele seja normal A da Bretonha muda Quase certeza Talvez você não esteja percebendo, mas muda Vamos ver vocês vêm pra cá Eu acho que eu vou pegar esses caras aqui na real antes Embora não tem como saber se ele é um exército maior ou... A gente só tem duas unidades Então, vambora Um troll de osso pra cada arqueiro deles A batalha aqui vai ser chatinha, velho Até a gente chegar a perder, pelo menos É o exército maior que tá aqui Essa batalha aqui vai ser chatinha, velho Até a gente chegar a perder, pelo menos É o exército maior que tá aqui É o exército maior que tá aqui Vamos aumentar a velocidade dos caras aqui Ataque! Eu venho! Ok! 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 Muitos ossos na cara desses servos aqui, velho Não... Puta que pariu Esse é tão bonito, veio voar tanto osso na cara deles, velho Vem... 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 Nossa, 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 nossa... Waar? Tem um servo ali, hein. Mez expectativa. Eu temos büyük상. Muitos unicorniãs se aproximando Eu acho que vou jogar aqui um sol púrpura de Shereus Vai Shereus Pra pegar aquelas infrataria que ta vindo ali Vem pra cá vocês Vem aquele que já era Dá pra dar outro buff de velocidade ai? Não Diga o troll Nossa ele juntou muita gente no mesmo troll Bem no regimento e armada ainda Salva a bruxa do Rio aqui velho, salva minha crush salva minha crush Eu sou o Overlord Vocês vão para cá Vira para cá vocês Minha cruz foi de base em Eu estou fazendo O desgato voltou aqui Vamos lá macetar ele de novo Eu moro livre Essa talvez seja a batalha mais difícil que eu já fiz Que os Zergs do Uduma Porque a fraqueza dele teoricamente É tomar projétil Joga osso, joga osso, joga osso Joga osso Jogam tempo Quando eu vi Osso éstito Ele vai colocar no escuro Eu quero ser Se buscar Eu quero ser E ai Todos Eles vão Eles vão Eles vão Ascenta Voltarem, meus amiguinhos. Força! Foco na liderança 17 que vocês tem Não desiste, não 17 é acima de zero Nossa, arrebentaram a Viaguard ali Os ossos Tartaruga Ninja correu Tartaruga Ninja Gostaria de um x1, Tartaruga Ninja? Tartaruga Ninja Venha, venha. Enfrente Uggma Correu. Só de ver a presença Deixe-me 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 O que é isso? Vamos dar um só o corpo ali na frente. 5 segundos deve estar tipo aqui. 4, 3, 2, 1, 6. Isso vai cair! A força não resta! Ah, eu vou pegar alguns ainda. Fez bola. Tem uns caras perseguindo aqui para ver se consegue matar alguém. Difícil, hein? Mas acho que a gente não perdonou ninguém, velho. Dois full stack de elfa da floresta? Pena que nenhum deles vem em marcha atrás da gente. Peguem esta guarda perpétua. Ela não pode perpetuar mais. Se alcança, né, amiguinha? Por favor. Sucesso. Hoje foi só carne. Fino do fino. Carne de elfo. Intocável. Gordon Ramsay aprova. Até aqui eu vou pegar a reposição e devorar os elfos. Cai 6 mil porções de elfa aqui para a gente. Pateada. O chefe e elfo está bom, hein? Não, velho. Corta na horizontal, não. Lanche, velho. Faz curso de você, não, velho. Tudo tem limite nessa vida, Nicolas. Cortar um lanche na horizontal, velho. Não dá, velho. Você vai estar quebrando alguma lei mundial aí, velho. É isso mesmo que você está fazendo, cara. Depois disso não tem mais volta. Chefe Uggma, vamos colocar para você... Deixa eu ver. Aqui eu já bufei os trolls do rio, né? Resistência física para os trolls de pedra do caos. Seria interessante. Ou bufar os que arremessam coisa aqui. Aqui tem os bone throwers. Vamos pegar esse aqui. Vai bufar a resistência contra project dos arremessadores de osso, bônus de vestida e velocidade. Vai ajudar um pouquinho a vida deles. E nossa xexeca pantanosa coloca o analisador aqui. Ah, não. Mas se for para quebrar a padrão quebra é uma coisa importante, né? Eu acho que não. Vai lá, cara. Depois que você for sugado aí pela polícia do multiverso aí, porque está quebrando regras multiversais... Não diga, eu não te avisei, velho. Poderia trocar esse cara aqui agora, né? Nossa, mas ele tem um monte de patrulha da Mata Virgem, velho. Tá, espera aí que eu vou pensar melhor que eu faço essa situação aí, velho. Porque... Complicated, complicated. Aqui, vamos pegar mais trolls de pedra. Despeito normal. Bum. Ah, não. Ah, não, Morglum. Você não fez isso comigo. Você não teve essa ousadia de fazer isso comigo. Você tem que ganhar com a Xaxin? Uh, que beleza, hein? Eu pego os restos dessa briga aí. Quem falou para você pegar a cidade? Morglum. E PKB, boa noite, tudo bem? Fazer uma pilha de caca aqui. Espada do Tormentador. Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada na espada do Tormentador não conheceram somente a dor. A própria mente será destruída por alguns terríveis. Ok. Aqui dá tempo ainda de pegar oito picos antes de ter rebelião, hein? Vamos virar um do... Pegadinha, canal bom. Vamos colocar para você aqui. Aqui, mais buff para essa galera. Nosso Xamã coloca... Coloca a Gorkon certa, o Masa aqui pode recrutar mais um desse, tira mais um desse e puxa desse Deixa o ZF eu já mexi, esse cara aqui ainda tá tomando canibalismo Provavelmente vai nem conseguir ajudar na batalha velho, então já vem pra Grumbig daqui que você vai precisar repouso, Ersta Tá triste O que você quer? A melhor ideia A melhor ideia O tempo de batalha é o tempo de batalha Hoje a galera foi embora antes, achei um outro game parecido com Battle Trauma, tô animado pro pessoal Tô animando o pessoal pra pegar Vixe, nem mais que jogar esse mano Mas é normal velho, dano de semana ainda Mano, eu recebi uma mensagem aqui no privado da Twitch Quer ficar famoso? Compre seguidores e visualizadores em tal site.com Com certeza amigo, eu vou entrar nesse site aí que nem é um pouco duvidoso Confira É cada coisa É cada coisa que a gente tem que passar nesse site Eu tô pensando em vir aqui Eu tô pensando em vir aqui E aí eu pego no próximo turn aqui em cima Compre lá mano, entra aqui no site pra ver se é seguro pra mim Eu nunca vou esquecer Eu tô pensando em vir aqui Eu tô pensando em vir aqui no YouTube Eu tô pensando em vir aqui no YouTube É só uma coisa É qualquer coisa É só banil Você tá lá se matando essa porra, fazendo live o dia inteiro Manoel, você tomou ban aí porque a gente decidiu que você tomou ban, mano Pô, legal, hein? Se eu ganhasse minha vida com isso aqui, eu tava fudido Não, não deu nem tempo, PKB, não deu nem tempo Eu tava tentando mudar a plataforma e falar que dava mais dinheiro lá, né? Se comprar pra mim, eu vou fazer o que, né? Mais Dreamcraft, Júlio Se comprar pra mim, como é que eu vou saber, né? O que eu tenho a ver com isso? Só faltava essa agora Famosa compra de seguidores laranja É, a mecânica de pagamento do site era melhor do que aqui do YouTube e da Twitch Até onde eu me lembro, por isso que eu tinha animado de ir pra lá Mas acabou que nem deu tempo de eu ganhar nada, não Mal triste Só me enfoldo nessa merda, como eu diria Conrado, do desenho fudêncio, né? Eu só me enfoldo nessa merda, meu Você coloca... Surra de bolsa Pode se encontrar de tudo numa rede de coisas mortas De pedaços podres horríveis a combatentes inimigos ainda vivos Um lanchinho fácil de guardar para depois Por se dar mais 10%, os ataques provocam efeito de Catinguento, que reduz a liderança Ok, você tem equipamento, filha? Não tem nada, né? Vou botar umas coisinhas pra você aqui Põe aquela espada do atormentador Que aí você fica com ataque mágico também Frenesi igual mortal? Essa bandana é boa, hein? Vai pôr isso aqui da Frenesi Tá, aqui agora é só pegar Não vai morrer ninguém Nossa, que no cara hoje ele conseguiu 600 reais em Car Crypto E ele gastou 5 mil no carro pra farmar isso Então tá, né? Isso aí era minha aventura não, velho Ahn... Tá, Chef Usman pode colocar... Aqui agora Se funcionar esse aqui vai ser bom, velho Vai dar 15 e tudo, né? Então deixa eu ver Aqui tá 58 e 61 Tem que subir pra caralho isso aqui Vamos ver, tem que ir pra 76 de baixo ali Os campeões... Ciclop... Ciclopian Ciclopian seria Ciclopicos Os campeões Ciclopicos? Não sei Os mais assustadores e criaturas selvagens do caos marcham ao lado de Trog Pra trazer ruína as forças da ordem Ataque defesa corpo a cor mais 15 pra todos os lados de Trolls 76... Nossa! Olha meus Trolls, velho Olha isso aqui 89 e 79, velho Como é que mata essa porra, velho? Não mata, cara 89 e 79 já dá corpo a cor, velho Não, vou até prender isso aqui, velho Gente, acho que vocês deixaram o Troll um pouco mortal Só... Só falando aí, mano Quero ver matar esse exército agora Vou pegar aqui oito picos Aqui vai tá um pouquinho mais difícil O Arnison aqui é forte Ah não, só tem dois grandão, achei que ele tá mais forte Aí vou ter que lutar, né? Porque sabe como é Sei lá, bicho Eu sigo jogando meus joguinhos eletrônicos aqui E é isso aí Mas quem quiser se aventurar, boa sorte Não, só tem dois grandões E aí,arsenão E aí,menon Boa noite, beleza? E aí,arsenão E aí, arnison Apenas um minuto! O que é isso? Os caras invocam muita gente Caraca! Realmente, Agamemnon, você sofreu um pouquinho aí Apenas um minuto! Apenas um minuto! É por isso que eu prefiro ganhar aqui meu dinheirinho Não sei que não é muito, a cada 4 ou 5 meses a gente recebe aí Mas pelo menos eu sei o que está acontecendo com o meu dinheiro Até onde está vindo Apenas um minuto! Apenas um minuto! Nossa, com 9 já dá para usar uma alça no Loma Armada Apenas um minuto! 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 Battlefield 2042 Ele está no... No Game Pass lá de novo, da EA Apenas um minuto! Só sou por lá porque o jogo está 200 e ar Ah, Blackfire na Twitch? Poxa! Aprenda um minuto! Quando a gente morre? Apenas um minuto! Obrigada um minuto! Os homens brilhantes vão atacar Que bonitinho, eles tem uma unidade de Trolls Eu tenho um exército inteiro Vou jogar uma ultima lua marvada aqui hein, tá vendo os orques negros aqui que vão atacar a gente, hoje não, hoje não, hoje sim, não vai embora não filho, volta pra cá, aí é fácil, foi embora minha lua, a lua muito caiu E pegou, toma, toma, toma Vamo lá Estão jogando pedro com a gente aí mano Ah tem uma catapulta da perdição ali Que eu vou morrer nos orques do canhão, o cara foi preso ali Abre, pronto Encontrar a boca Não dá pra usar em Senhor Heróis aqui? Vamos ver o dano que causa isso aqui Não parece ser muito alto não Caraca Menon, boa sorte ai meu Te acompanho nessa jornada pelo menos até as 3 da manhã Se te ajudar em alguma coisa Para de jogar magia em mim ai meu Os caras não deixam meu jogo em paz O que é isso cara Em teoria a Twitch tem a loja dela de jogos O que é você amigo Night Goblin War Boss Oh birds Looking for me O que é isso cara Eu sou o overlord Eu sou o Overlord Fio Peraí! Me! 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 Como é que dá tempo, como é que dá tempo? Ah, vocês trollaram, vocês trollaram A maior tempo é dar mais tiro aí, velho Trollaram ao vivaço Peraí! Peraí! Por que não vai esse gigante aí, velho? Só para... O cara tinha saco Toma Peraí! Da onde vê esse povo todo aqui, velho? Tive no flesh! Tive no flesh! Let's go, boys! Feeding time! Drive on the moon! Drive on the moon! Vem aqui! Tem zero orcs aqui mano, mata essa porra! É o cara da bandeira! Colortur, boa noite! Orcs grandão! Pega nós então amiguinhos! Pega esse bonde vindo ai! Alguém acertou meus olhos! Destrua essa mundo! A galera está insana nessa Black Friday! É todo Black Friday! Um B vendido! Caralho! Eu comprei só dois posters na Black Friday! Um poster do Reino da Manhã da Liga da Justiça que eu adoro! Do Alex Ross! E do... Do Nasgult! Do Liga dos Jognais! Do Liga! Eu não vou conseguir isso 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 Cara eu até tinha né Mas quando eu tirei pra pintar Rasgou um monte Pintei a parede aqui né Tive que tirar e tava colocado aquela 3M Aí rasgou alguns eu falei Ah foda-se E também a coleção que eu queria fazer já não ia dar mais certo E eu desanimei de deixar eles Para não ser da tarde não tem mais Acabou o estoque Mas normalmente essas coisas de PC não tem muito estoque Esse PC pronto Que nem é uma coisa que acho que vende com muita facilidade Muita facilidade Deixa eu me ajudar Vem indo Vem direitos Fora ainda que tem vários specs né Então não vai ter a mesma spec Com muita quantidade também eu acho É mas realmente De tarde pra noite esgotar O melhor até hoje pra mim Segue sendo o Capitão América 2 É o que eu mais gosto de assistir Sempre tá passando pra mano bosta Segue com medo Hummm Tá aqui vamos colocar O decreto pra ganhar dinheiros Aqui me vai dar bastante dinheiros Na verdade é esse decreto aqui Ah esse ai ta level 4 aqui em show de bola Já tem a condição dos Trolls gigante Da Serpiferina Muito bom Vamos reparar ela aqui inclusive Ai vamos liberar dos outros Trolls agora né Aumentar a capacidade de recrutamento também já tem Eu tenho um monte de slot pra recrutar E não tenho mais coisa pra construir Realmente acabou Não tem mais nada de construção aqui Esse é o tanto de construção que eu tenho Coisas pra eu lembrar de mandar um feedback lá depois É isso É isso Pode colocar esse daqui E Soldado Invernal Esse filme ai Acho que a coreografia desse filme sensacional Nossa como é bom A cena de ação dele Nossa Nossa Dois turnos pra recrutar Então vamos fazer o seguinte Tira esses quadros aqui Pega dois desse Duas Serps Agora tem como pegar arqueira Você Ogren Dá pra gente pegar mais um Troll de Pedra normal aqui Josefildo Segue vindo pra cá Passou o negócio de canibalismo ai né Felizmente Vem pra cá Ou na real vem pra cá mesmo Que ai você vai ficar perdendo umas ali Que depois eu preciso atacar ali O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui? Deve ficar muralhas e não tem muralhas Então vem pra cá você Os outros vêm pra cá Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vai pro level 3, pode me dar essa pilha de caca aqui E é isso ai, já mexi todo mundo, o Ugman eu já mexi né Aí depois eu vou subir com o Ugman na montanha ali onde está o Thor aqui Que por incrível que pareça ele está vivo Impactos na agressão né A gente está conseguindo expandir pra caramba nas minhas campanhas agora Não sei o que está acontecendo lá no daqueles lados lá O Henrique é derretido, sei lá por quem, para o exame do caos Hummm, não, obrigado. Rebelião ali, mas não tem como atacá-la agora porque a torre... Só foi falar que a torre aqui tava vivo e claramente ele correu. Pode melhorar isso daqui, isso daqui... Pugma, vamos indo lá pra floresta dos nossos amiguinhos Elfos. Olá Elfos, estou chegando aí. Até que eu posso substituir mais aqui do seu exército. Dá pra pegar um lançador de osso que você não tem nenhum, né? Aí é osso. Hummm, aqui só demora um turno. Não tem que esperar, mas... No turno também. O Josefildo. Sim, eu sou. Eu tô quase pensando em um xabrigo com esses caras aqui, viu? Vocês perderam o exército de vocês lá em cima? Oh, que pena em. Que pena em. Estou triste por vocês. Estou triste por você. Estou triste. Eu perdi os trolls ali. O antigo senhor da Fortaleza Negra derrotou o Drazoate, o embrasado, o índice da magia inicial, mais 5, chance de erro de magia base, menos 15% para todos os organizadores do exército. Ok, aqui dá pra pegar trol de lava agora, hein. Vou pegar pra ver qual é. Não voltou, H-M1, eu inclusive fui falar hoje, não hoje, não, ontem começou a sale, fui lá falar de novo no Discord dos caras pra avisar, começou aí a promoção de Primavera, né, da Steam, só que não teve os reajustes de valores ainda, então aqui é a galera que tá pagando metade pelo dobro, quer dizer, o dobro pela metade do preço, que eu coloquei lá, que é o famoso da nossa Black Friday aqui. Aí foi o maluco defender o aumento de valores lá, o criador de conteúdo, falou, não, quer reajuste por causa da moeda, não sei o quê, mas claramente ele nem viu a primeira vez que eu cliquei lá na situação, mas aí eu mandei tudo de novo lá e o cara falou mais nada. Aí o cara falou que falou aqui com a Creative Assembly, mandou pra SEGA, que é a SEGA que é responsável, e eles estão fazendo um esquema pra reestruturar o preço dos jogos da Creative Assembly no geral. Não sei se vai acontecer tão cedo, sinceramente, mas o que eu posso fazer tá feito, velho, agora é com eles, né. Mas é a terceira vez já que eu tô falando lá, velho, daqui a pouco eu vou até ser expulso do programa, por que ser chato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou jogar com o brother aqui, como ele não tem as decenas, ele tem que jogar com uma raça da mesma fase que eu. Ah, sim, acontece. Porque ele só vai conseguir jogar com as facções que ele tem. Mas é foda, vai estar absurdo. Agora é esperar a boa vontade da SEGA de resolver isso aí, né, velho. É o que a gente pode fazer. Montanhas, pode mudar essa daqui. Tem uma província que eu tenho decreto pra colocar e não coloquei, qual que é? Essa aqui. Cara, que as gal. Espero que tenha tempo de terminar de recrutar os trolls gigantes ali, só vai cancelar o recrutamento e essa merda. Ainda pior que os jogos do Total War não era caro não, né, com o preço deles com essas promoção aí. É importante não ser afobado, né. Quando você não é afobado, você espera as promoção e pega o bagulho num preço ok pra você jogar. E não era caro, velho. Você pega numa sale aí e você consegue comprar tudo, velho. Tanto que quando eu comecei a jogar os Total War da vida, né, que eu joguei o Medieval depois do Atila. Quando eu coloquei o Atila na minha lista de desejo, né, Total War, o Atila, sei lá. Cara, veio promoção, com 80 reais eu comprei todas as DLCs do jogo básico, velho. Ah, agora tá absurdo, tá 250 reais no jogo, velho. Antes era 150. Aí tá com promoção em cima dos 250, aí é o preço que tava antes. Uma DLC de Racional, por exemplo. Ah, eu quero jogar com os Reis da Tumba aqui, a galera do Egito. Antes era 50 reais o negócio. Ah, acho que era até menos. Acho que era até menos, que 50, se eu não tô enganado. E quando você pegava com promoção, você comprava por 20 um Reis Pack, velho. Não, e o pior ainda, que eu até expliquei a situação aqui, mas acho que serviu, só pra explicar, né. Lembra que tem aquele negócio que eu falei pra você que cada jogo é, tipo, vai pegar os conteúdos dos anteriores e colocar nele? No 3 vai ter isso. Aí você fala, pô, no 3 é o último jogo e tal, eu sei que realmente teve reajuste de preço aí nos jogos, porque a moeda deu uma desvalorizada. Então eu até entendo que aumente o valor de 150 pra 350. No terceiro jogo, ok. Só que, o primeiro jogo, tudo que teve de atualização nas facções do primeiro jogo, que foi aplicada no segundo jogo, não vai pro primeiro jogo. Só foram atualizados no segundo. Então por que eu tô pagando mais no primeiro jogo que não recebeu nenhuma atualização? Tudo que foi atualizado tá no segundo. Não faz sentido ser um mentor, eu falei isso lá pra eles. Não faz, velho, não faz. É indefensável um negócio desse. No 3 eu entendo, totalmente o reajuste, velho. Mesmo que não gostando, eu entendo. Eu vou recrutar mais trollzinhos aqui gigantes, hein. É, tá tudo uma merda isso aí, de fato, né. A gente é brasileiro, a gente tá acostumado a nadar na merda. De braçada, de costa, de peito, a gente pulou de barriga na merda. É, é a vida do brasileiro. Acho que eu vou perder esse aqui, mas vamo lá, velho. Eu vou ficar jogando osso nessas homem árvores aí, senão não vou matar eles não. Não tem anti-grande. Ah, não, se bem que eu tenho anti-grande. Ah, então tá de boa. É, mas você pode ter mod também, é só baixar, velho. Mod é gratuito. Ninguém cobra pra baixar mod. Essa que é a maravilha do mundo dos mods. Conteúdo extra é de graça. Você pode comprar o jogo base, baixar mod, e você vai ter muita facção pra jogar aí. Ih, rapaz, olha os passarinhos vindo. Fica vendo os passarinhos caindo. Atenção. Olho no lance. Olha o osso. O osso. O osso passeio caindo. O osso. O outro passeio caindo. Tem, 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 tem. Porra, pera, carinha. Sacanagem. Fiquei aqui olhando mó empolgado. Esperava mais. Despotist. Pô, eu tô tomando pro rest ali, atrás. Então foda, gente. Vem embora. Eles estão fugindo, velho! Nossa, que vai ser um inferno, velho! Mas outra batalha estava mais difícil. A gente conseguiu se fechar em uma caixinha ali. Sem ter para onde fugir. Ia ser uma beleza, velho! Os meus trocados de pedra são muito lentos. 48 de velocidade. O que foi isso? Ah, tem mais caudeiro do falcão lá. Que maravilha! Já tem arqueiro atirando a gente aqui. Para de correr, inferno! Nossa, o meu trocado vai morrer até chegar lá, velho. Vixe a situação! Caramba, na moral mano! Os caras vão até a bordo do mapa, gente! Música Mas nem inventa de brigar ali com o Homem-Archies não aguentam mano. Meu, amiga, não sei quantaseyes. Não precisa de nem magia aqui, velho! Você está maluco. Deixa eu aumentar a velocidade do povo aqui. Nossa senhora velho, muita flecha vai cair aqui Não só o Cúrpura de Chercheus ali Vai chocar os arqueiros deles Aqui a gente pega um arqueiro hein É só questão de chegar perto velho, chegou perto, matou E a parte boa é que eles estão perto da linha, então tem pra escorrer Não! 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 Ficou e fico! Flau! 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 Aguenta aí velho, a gente tá quase pegando os arqueiros dele aqui É aqui que tá fora dos exércitos Vai despejar! Flau! Vai ter que ser aqui né? Salvamos Vá! Vá! Cadê a caveirinha? Apareça a caveirinha. Prescute de vez. Uns touros gigantes aqui, uns javali. Ai, caralho. Um javalente grande? Fodeu. Fodeu. Ok, aqui foi. Pode esquecer esse cara que tá aí também. Vem pra cá, dá velocidade com os trolls. A Bush mamou ali, hein. Estouro, estouro já foi. Tente acertar esses unicórnio aqui. Que caralho, velho. Até parece que tá atacando a floresta, vem bicho de todo lado. Deixa eu matar! Você tá brincando com o pessoalzinho da pesada, velho. Voz 3 É só ficar perto aí para sua presença e dar um debuff aqui em seguida E aí, bicho para os trolls Aperta firme aí, meu povo Mais um debuff É muito elfo, mano Aperta firme, meu povo O morto não é nada Tente em trás Aperta firme 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 Osso nele Osso nele Maldito Aperta firme Aperta firme Aperta firme Aperta firme Consegue pegar esse Shadow Dancer ali Aperta firme 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 Vamos colocar esse regimento aqui E você Venha para cá, tira 4 Trolls desse Puxa aqui 3 Trolls desse Pega esse regimento do lado aqui, Trolls Cavernas O que mais? Acho que os Trolls do... Se bem que eu tenho aqui os Snow Trolls agora Acho que eu tenho aqui também Não tenho Ah, que é level 4 Bio Trolls, Bio Trolls seria legal de colocar Hum Estou colocando esse aqui por enquanto mesmo Não, o Bio Trolls é só 3 Trolls para puxar Eu estou com 67 mil de dinheiro, né? Pronto E você Pode subir aqui E você E você E você E você E você E você Você Mas Aqui meio que já acabou O problema que a gente estava tendo Pode subir para cá Você vai atacar Numas para mim ali José Fildo Vem para cá O Rancor Está sob o cerco O Sumo Cifador Inclusive O que é que você quer? Interessante Estou danificando as muralhas aqui para abrir caminha Falou, Matheus, boa noite, falou pela presença aí E passa Passa imediatamente Tem alguém cercando a penhasca? Não É, está chegando, Maggie Ah, sim Essa frase se encaixa tanto para dezembro quanto para o carnaval Em fevereiro Em fevereiro literalmente estaremos com os deuses da fatiação E mudando o mundo com tudo que é profano Já que estaremos jogando o Warhammer 3 Espero que todo mundo esteja jogando o Warhammer 3 em fevereiro Pelo menos Então a gente literalmente vai estar fazendo isso Anões do caos mamaram Vai estar aqui todo dia, ô louco Vou poder jogar o 3 aqui contigo Cara, estarei jogando muito Eu já falei Lançou 3, mapa combinado Que vai demorar para lançar mapa combinado, provavelmente O Imperios Mortais demorou 6 meses para ser lançado, se não me engano Se não foi mais Mas quando lançar mapa combinado É conquista mundial de anões E devastação mundial de Nurgle, tá? Então já estou falando aqui, velho Já está prometido Já prometi isso aí e já falei o que vou fazer Essa aqui eu garanto, tá? Não precisa nem voltar, mano Vai ser o Thorgrim, rei anão, dominando o mundo E Papai Nurgle devastando tudo Ah, isso aí tem o ano todo, Meg Ah, é bom demais Ok Arqueira de Orym foi de base E... Ok, só deixa eu colocar o ponto risco de leve aqui Da bruxa, na real Coloca... Ah... Aspecto do Craterra e Cavaleiro? Não, é meio bosta Qual que é a velocidade? Isso não é muito rápida O Armor 3 é o último, velho Mas vai ter conteúdo para ele até 2030 Tranquilo, velho Eu vou salvadora aqui Ah... Ah... Ah ooh Ah... 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 Obrigado.